Não dá para esperar muito do mundo. Quando você acha que alguém vai sorrir para ti, ela te ofende da pior maneira. Quando você espera que alguém te abrace, a pessoa te empurra. E quando planeja uma boa negociação, descobre que tudo virou um caos cheio de ignorância. O mundo já não se importa mais com princípios, apenas com materialismo e rapidez. Mas querem que tudo seja prático, mas eles mesmos não sabem como ser práticos. Desejam, mas não são. Planejam, mas não possuem competência. E aqueles que ainda são competentes, aqueles que ainda possuem valores, caso criem muita expectativa, vão cair feio no chão. Pois nessa atmosfera insustentável, quem tenta carregar muito peso certamente perde o fôlego de maneira cruel. Aliás, só para deixar claro, por mais que pareça, não estou tentando ser pessimista. Até porque basta olhar para as suas experiências. Quantas vezes você esperou algo bom dos outros e só recebeu atitudes ruins? Não tem como escapar desse fato. Se você depende que algo bom aconteça no mundo, então sinto muito, você dificilmente terá. A bondade desse ambiente em que vivemos é rara. E se não existir bondade em nós, dificilmente encontraremos por aí. No fim, há tanto vazio hoje em dia, tanta falta nessa vida, que devemos usar a nossa vida para preencher essa falta. E não estou dizendo para você se sacrificar pelos outros ou ser um herói. Mas se você precisa de bondade, seja você o bondoso. Se precisa de gentileza, seja você gentil consigo mesmo. Não espere isso dos outros. Não tente ser feliz criando expectativas achando que alguém fará isso ou aquilo. Porque quando se trata das atitudes e sentimentos alheios, não controlamos nada e não devemos esperar nada. Pois os outros, apesar de nos iludirmos às vezes, não fazem parte realmente da nossa vida. Eles podem adentrar na nossa história, ensinar ou fazer com que a gente sinta algo. Mas você nunca irá controlar o outro. E se tentar isso, obviamente, fará com que a sua vida desande. Enfim, não espere nenhum tratamento bom do mundo. Haja de uma forma que respeite a si mesmo, construa sua autoconfiança, mantenha os seus valores, independente de qualquer situação. Mas não espere receber vantagens diante dessa sua conduta. Não crie expectativas de que você receberá o que merece. Apenas haja da forma correta e enfrente cada obstáculo de uma vez, sem depender de ninguém. Caso viva dessa maneira, caso siga essa regra, você será um estoico, um indivíduo, uma pessoa de princípios. E perceberá que ninguém será capaz de te parar, ao mesmo tempo que também descobrirá que não precisa nada de ninguém. pois tudo já está em ti. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito a não gostar nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais. É isso. É isso.